Boa noite. A reforma previdenciária divide opiniões de especialistas e lideranças de diferentes setores em todo o país. Os argumentos a favor e contra o processo repercutem também na base do governo. O Congresso Nacional já admite uma maior flexibilidade nas medidas. De que o sistema é deficitário e que em 2016 o prejuízo foi de mais de 150 bilhões de reais. Os setores contrários à reforma afirmam que ele é superavitário, porque não podem ser consideradas apenas as contribuições de empregados e patrões, mas também do PIS, do PASEP e das loterias, por exemplo. Os defensores da reforma afirmam que não se pode abrir mão da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, porque os brasileiros estão vivendo mais. E também consideram necessária uma regra de transição para trabalhadores a partir dos 50 anos e trabalhadoras a partir dos 45 anos. Lideranças sindicais lembram que a expectativa de vida em alguns estados brasileiros ainda não ultrapassa os 70 anos. E que em municípios mais pobres, os benefícios dos aposentados dinamizam a economia. A reforma previdenciária e como essas mudanças vão influir na vida do trabalhador que hoje está no mercado de trabalho é assunto do programa desta noite. Estão conosco o advogado previdenciário do escritório Paese Ferreira, Cristiano Ferreira, e também é nosso convidado o vice-presidente da Federação, integrante do departamento jurídico dessa entidade, André Jobim. Nós enfatizamos no começo do programa que você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 984-5163-522. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Basicamente, quanto à reforma que está sendo prevista, como o senhor analisa? Essa reforma, ela veio ao argumento da existência de um déficit na Previdência, que, de fato, esse déficit, ele não existe. Se tem números fornecidos pelo Diese, pela Anfip, por vários institutos de renome no nosso meio de estudos, que confirmam que essa existência de déficit da Previdência, ela não se sustenta como o governo vem noticiando e vem informando e fundamentando para avançar nessa reforma. Ele informa que existe um déficit de, foi constatado de R$ 85 bilhões em 2015, que em 2016 pode chegar a R$ 149, R$ 150 bilhões de reais, enquanto que ele não informa que a Previdência é sustentada também pelas contribuições do COFINS, pelas contribuições das loterias, pelas contribuições arrecadadas pelo PIS-PASEP, que tão somente no ano de 2014, 2015, se somar todas essas contribuições, pode-se chegar até mesmo até um valor de R$ 316 bilhões, o que resulta num superávit de R$ 53 bilhões para a Previdência. Então, esse déficit apontado pelo governo, enfim, ele não se sustenta na nossa ótica e não tem necessidade da reforma vir para endurecer, para restringir o acesso do direito aos segurados à Previdência Social. Estudos do Diese dizem que, em função da rotatividade média do trabalhador, a média de contribuição a cada ano é por nove meses. Eu não sei como é que vocês analisam isso na Federação, porque, assim, em vez do trabalhador contribuir durante um ano, em função da rotatividade, de perder o emprego, de ter que trocar, ele contribui somente nove meses e que isso, inclusive, ia influenciar muito na aposentadoria lá no futuro. Como é que vocês veem isso? Boa noite a todos, ao colega, à senhora que nos recebe, à audiência. Há duas versões muito claras a respeito da reforma previdenciária. Uma sustentada muito bem pelo doutor, mas há números também que são apresentados de bastante credibilidade, que são diferentes desses. No sentido de que seria uma necessidade insuperável a realização de uma reforma, porque, em alguma medida, as contribuições que hoje sustentam o sistema previdenciário não seriam suficientes para que, em alguns anos, nós tivéssemos com cumprir as obrigações previdenciárias, desde aposentadorias até benefícios. A população brasileira, que já foi de uma pirâmide de base bastante larga, já não é mais assim. E a tese diferente do colega, doutor Cristiano, é no sentido de que essas contribuições não são suficientes e, atuarialmente, não fechariam as contas em um par de anos. Um par não, um pouquinho mais que isso. De qualquer sorte, é importante a gente lembrar e linkar a essa observação da reforma previdenciária e, como a senhora questiona a questão da mudança, do turnover, que é a expressão que se usa, que é a perda do emprego, que elas estão inseridas num ambiente maior, num ambiente de reformas em geral. Exato. Inclusive, isso pode acelerar com a terceirização, que é outra. Exatamente. Nesse sentido, eu quero aproveitar e, nesse momento, fazer um enfoque particular no que diz respeito à reforma trabalhista. Então, é importante para que se consiga tentar tirar o país de uma condição difícil que vem atravessando. O meu arco pessoal de percepção não é muito grande, são 35 anos olhando no trabalho isso, mas o fato é que o mundo mudou muito. Mudou, muda a previdência, muda na previdência um aspecto que é fundamental, que me parece que seja decisivo nessa questão, é que é o aumento da vida das pessoas. A medicina evoluiu muitíssimo e, portanto, nós vivemos, graças a Deus, mais. E isso, em contas de previdência, tem uma alteração significativa. Mas eu digo até muito mais sobre os olhos e enfoque da reforma trabalhista. O país está sangrando com 13 milhões e meio de desempregados e com pouca perspectiva de que isso melhore. No que diz respeito ao direito do trabalho, o mundo mudou muito. E a reforma da previdência, essas reformas, os senhores acreditam, pergunto aos dois agora, mas os senhores acreditam que isso vai reverter essa questão do desemprego? Na minha ótica, vai ainda agravar a questão do desemprego. Por quê? Como o doutor falou, na pirâmide da previdência, na sua base, que é importante a gente ter, e nós aqui não negamos isso, o ingresso de pessoas para que aumente essa base, para que ela possa sustentar o ápice da base, e assim ter uma sustentabilidade econômica, a previdência, é necessário que se faça projetos e se busque trabalhadores jovens para que ingressem nessa base da pirâmide, mas com garantias e com uma legislação que ampare o trabalhador minimamente para que ele possa continuar a ter uma garantia do futuro dos seus rendimentos, quanto a se manter nessa base de uma maneira bastante harmoniosa também, e também de uma maneira mais segura. O que se tem hoje? Nós estamos aí com 13 milhões, 3 milhões e meio, doutor, de pessoas desempregadas, que são pessoas que integram a base populacional ativa de trabalhadores que poderiam estar trabalhando e não estão porque não se tem uma reforma que viabilize o ingresso dessas pessoas na previdência, não se tem uma reforma aí que prospecte mercado de trabalho para essas pessoas. Então, a gente hoje enfrenta um grande número de desemprego e as pessoas trabalhando de maneira informal sem qualquer guarida, sem qualquer segurança da sua atividade. Por quê? Porque não se está fazendo nenhuma política de Estado que garanta ao trabalhador o ingresso dele nesse mercado de trabalho. Que mecanismo você acha que... A referência que o doutor Cristiano faz é muito interessante. Nós precisamos, o ideal seria contarmos com mais postos de trabalho. Mas há uma discussão no mundo bastante real, no sentido de que não teremos de volta todos esses empregos que perdemos, por várias situações, porque quem sabe hoje se deva ter uma preocupação maior com ocupação do que emprego, por óbvio essa situação ideal do emprego, que nós olhávamos com boa admiração para a Europa, que lá tinha o Estado de Bem-Estar Social, o Fair State, que lá não resiste mais sequer. Então, se uma economia já em termos de União Europeia que não consegue sustentar adequadamente as regras do trabalho nos moldes que historicamente tiveram, o mundo está em mudança significativa. Quanto tempo vocês não vão ao banco? Eu faço três anos que não vou. Por quê? Porque nós temos o celular, temos nos terminais de computadores as caixas fortes, a disposição de todos. São profissões e trabalhos que vão deixando de existir. Não existe mais o datilógrafo. Hoje tem o digitador. Não se fazem mais máquinas de escrever, se fazem os teclados. Não existe mais a Kodak, a foto é digital. Já estamos em via, e eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor nesse momento, mas estamos em via de extinguir em Porto Alegre a função do comprador. Os ônibus de transporte público coletivo no mundo, há muitos anos, circulam exclusivamente com o trabalhador. Outra questão, e que também aqui tem uma resistência forçada por lei, mas que é contra a natureza da evolução, da inovação das coisas. Por exemplo, abastecer os veículos. Nós não estamos acostumados, e estejamos de gravata, bem arrumado com uma senhora, nós temos que parar num posto e botar a mão na gasolina e abastecer o carro. Isso fora do país é a realidade de todos. Aqui nós temos, por proibição legal, a necessidade de termos frentistas. São opções políticas que se fazem. Mas o que eu estou dizendo na base disso tudo é que o mundo mudou significativamente. E nós não conseguiremos ter os parâmetros que temos hoje, por conta de automação, de robotização e fatos que mudaram a necessidade do trabalho. Se nós deixamos de ter algumas profissões como essas, que há pouco referi, nós temos volume de trabalho em profissões, vamos dizer, de tecnologia, programadores, reparadores de hardware, toda esta atividade em torno da informática que rende postos de serviço enormes. Mas talvez a mudança seja maior. Talvez o que nós estejamos hoje enfrentando seja uma mudança mais estrutural. Acredito que nós não consigamos ter o número de empregos que tivemos no passado. Porque a forma de trabalhar hoje com tantas profissões diferentes, trabalho a domicílio, trabalho em domicílio, trabalho à distância, dos quais são gêneros, são tantas mudanças que os nossos paradigmas históricos não conseguem dar boas respostas. E eu não estou querendo massacrar a pobre da CLT, que tem 70 e poucos anos, porque ela já foi alvo de dezenas de alterações. E ao redor dela vige um sistema de legislação extraordinário enorme. É a lei da participação nos lucros, é a lei dos advogados, é a lei dos médicos, é a lei do fundo, é a lei das férias, todas fora da CLT. Eu vou ter que pedir um intervalo, vou começar com o senhor no próximo bloco, por favor, assim, então não deixe de se cadastrar na nossa página no YouTube, que é o TVE Pública RS, tudo junto. Assim, se você perder algum programa ao vivo, poderá acessar num outro momento, ou então recomendar até para as pessoas que vivem fora aqui do Estado sobre os debates, sobre a programação toda da TVE. Nós agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais debate TVE. A reforma previdenciária, as mudanças na vida dos trabalhadores, a influência no mercado de trabalho, são assuntos que estamos debatendo hoje aqui no Debate TVE. Estão conosco o advogado previdenciário do escritório Paese Ferreira, Cristiano Ferreira, e o vice-presidente da Federação, integrante do Departamento Jurídico da Federação, André Jobim. Deixa eu começar agora com o doutor Cristiano. Sobre essa questão, né, de toda essa mudança no mercado, e especialmente no que prevê a reforma previdenciária ali, daquela faixa de as regras para quem está beirando os 50 anos, 45, 50 anos, 45 para as mulheres, 50 anos para os homens. Como essas pessoas vão se reciclar para esse novo momento? Essa é uma grande discussão, né, que eu acho que deve ser feita antes de qualquer reforma. Pois vejamos, né, as pessoas estão ali, né, contribuindo para a Previdência há 30 anos ou mais, né, estão próximos da aposentadoria e agora mudam-se, né, as regras para concessão de benefício, né. Como que vai acontecer isso? Nessa reforma da Previdência, a única coisa que o governo está apresentando é o chamado pedágio, que é um acréscimo no tempo de serviço dessas pessoas, dizendo que elas têm que contribuir por mais tempo, né. Então, ele veda a possibilidade dessas pessoas se aposentar ao tempo a qual elas ingressaram no regime previdenciário e somente apresenta um tempo a mais que eles têm que cumprir. 85, 95 não vale para essas pessoas. Não, o que que acontece? A reforma da Previdência, passando nos modos que ela está estruturada, certo, ninguém tem a garantia de que vai se aposentar com as regras em qual ingressou. Não, todo mundo vai ter que cumprir essas pessoas que estão homens com 50 anos e mulheres com 45, se não tiverem os requisitos já implementados, os requisitos objetivos cumpridos para poder se aposentar, eles vão ter que se submeter a uma regra de transição, o chamado pedágio, né, que é o que, nada mais nada menos que um acréscimo ao tempo de serviço do tempo deles que faltava para se aposentar. Então, não se pensou em nenhuma mudança para assegurar aos trabalhadores que já estão próximos da aposentadoria, aos que estão no regime, então, que ainda não reuniram esses requisitos que estão longe, que pode ser, no caso, né, pode-se usar aqui como exemplo o meu, inclusive, que tenham aí 15, 16 anos de contribuição, né, essas pessoas não têm qualquer garantia da concessão do seu benefício no tempo para qual ingressaram. E aí... É de 25 também, fica dentro dos 25 anos de contribuição também. Contribuição mínima, né, certo? Então, não se tem nenhuma garantia, né? Tem uma pergunta da Gisele de Viamão, eu vou encaminhar o senhor que tem a ver mais com o assunto, que ela pergunta sobre aposentadoria com insalubridade, eu acho que o que está previsto para... A aposentadoria especial pode ser também. Exato, se está previsto quantos anos a menos, o que é a Gisele de Viamão pergunta. A aposentadoria especial hoje é um benefício concedido daquelas pessoas que trabalham em atividade prejudicial à saúde, né? Aqui leia-se as pessoas que trabalham em ambiente prejudicial à saúde reconhecido como insalubridade, como periculoso ou até mesmo como penoso, né? O requisito para essas pessoas se aposentar hoje é somente exercer essa atividade pelo prazo de 25 anos. Pois bem, com a reforma da Previdência, está postulando-se que exista uma idade mínima de 55 anos, né? Para essas pessoas se aposentarem, e um tempo de, no mínimo, 25 também para a obtenção da concessão desse benefício, né? Então, o que acontece? Muda-se também para essas pessoas a concessão do benefício, muda-se os requisitos, né? Como eu digo, vem uma medida, uma reforma para endurecer, para enrijecer mais os requisitos à concessão do benefício, né? Ele vai alterar essas normas e vai dificultar ainda mais aos segurados a obtenção do benefício. Doutor André, eu vou encaminhar uma pergunta de um telespectador aqui que eu acho que tem mais a ver com a sua área. Ele pergunta, é o Rogério, Rogeri, eu acho, Rogeri, daqui de Porto Alegre. E ele pergunta, por que não criar programas para retirar trabalhadores da informalidade? A Federação, tem alguma proposta nesse sentido? Claro, a pergunta é muito importante para a gente entender que todas essas reformas... Primeiro, o doutor toca em dois pontos importantes, a expectativa de direito e o direito adquirido. Todas essas regras pressupõem que a gente complete os requisitos para ter o direito. E quando há essas mudanças, só uma regra de transição resolve. Porque eu mesmo que estou com 30 anos de contribuição, estou na iminência de ter que trabalhar mais do que planejava, porque há essa mudança. De qualquer sorte, tem a outra questão que também se infere das palavras do doutor Cristiano, que é a questão da segurança jurídica. A ausência de clareza nas regras e nas mudanças que se impõem é uma realidade. Precisamos ter mais informações sobre isso para que as pessoas saibam. Olha, o que vai mudar? A preocupação que a senhora manifestou no intervalo a respeito. Mas e quem vai sustentar a Previdência? Todos que trabalham, independentemente da contribuição como empregado e vínculo de emprego. O prestador de serviço tem, o sindicato tem, o estagiário tem. E, portanto, todas elas geram o fundo de sustento da Previdência. Mas o mais importante, me parece, e abrindo um pouco para outra observação, é a necessidade que nós temos de reformar, inclusive, o direito do trabalho, por conta de regras que não atingem, e não é que elas fecham os empregos ou que a reforma vai trazer mais empregos. Elas são capazes de ensejar formas de trabalho mais adequadas. Mas olha aqui, olha a preocupação... A rigidez que nós tínhamos da história do direito do trabalho não é possível. Olha a preocupação de um outro telespectador nosso, Miguel de Esteio, que ele diz, quem vai empregar um idoso? Por exemplo, um motorista de ônibus fica sem visão ou sem reflexo, pode causar acidentes... Sim, mas deixa eu lhe perguntar diferente. Com a idade, ele vai diminuir a visão. Vou lhe perguntar diferente, como uma provocação. Quem é que, se o Brasil não tem espaço para jovens qualificados, e não concordo com isso, mas há uma natural desocupação de quem está no fim da fila. E como é que essa pessoa vai trabalhar? Ah, todos precisam, tem que ter espaço para entrantes no mercado do trabalho, para saintes, por assim dizer. Isso só funciona com economia ativa. E a economia não está sendo colaborada, não está sendo ajudada pelo direito do trabalho. É necessário, sim, que se faça uma nova visão do mundo do trabalho para que as pessoas tenham sobrevivência, ocupação, que necessariamente, tenho a impressão que não vai ser mais na dimensão que o foi, historicamente, pelo trabalho do empregado. Nós vamos continuar tendo várias formas de trabalho, mas o emprego, me parece, que vai em uma certa direção, diminuindo. Mas todas essas coisas manejam a questão de segurança jurídica, nós precisamos de clareza nas regras. Vou lhe fazer outra pergunta. Quem é que contrata hoje uma moça para prestar qualquer tipo de serviço em uma idade entre 18 e 25 anos? Poucas pessoas. Por quê? Porque se sabe que essa moça está na idade de formar a sua família, como todos queremos, como está na idade de ter um filho, e quando isso acontecer, ela protegida adequadamente por lei, deixa o ambiente de trabalho e vai desfrutar de um benefício previdenciário que lhe permita dar apoio para o seu filho, nesse momento tão importante, são os primeiros anos. Mas é um fato. A superproteção que nós temos para a maioria dos trabalhadores, que são 43% dos empregados... O senhor acha que a licença maternidade é uma superproteção? Não, não acho. Não coloque palavras na minha boca. Não, não. Não foi isso que eu disse. Eu sei, eu sei. Eu saí do exemplo para falar numa superproteção, de um modo geral, porque isso não está sendo colaborativo. Nós temos muito mais gente fora do sistema, quer trabalhista, quer previdenciário, do que dentro. E, portanto, e essas como vivem? Ou vamos, quem sabe, continuar qualificando os 43% e os outros que se virem? Que itens que o senhor acha que tem que ser discutido, que não pode passar de jeito nenhum? E que itens que até podem ser debatidos, analisados, que estão dentro da reforma da Previdência? A questão da idade mínima, de 65 anos, ela não tem qualquer sustentação para passar na reforma previdenciária, até aproveitando o gancho do doutor André, que coloca o seguinte, no exemplo dele, ele usou uma pessoa que já está lá no final da sua vida de trabalho, como que ele vai, se ainda não está aposentado, como que ele, ao perder o seu emprego, como que ele retornará ao mercado de trabalho? Uma pessoa já idosa, uma pessoa já com uma idade um pouco avançada hoje no nosso mercado de trabalho, pessoas com 40 anos já são 40, 42, 45 anos, já são consideradas idosas. É muito difícil elas conseguirem se recolocar no mercado de trabalho com uma carteira assinada, com garantias de trabalho e remuneração adequada, que consiga lá, ao final do mês, vamos usar o termo aqui, de fechar as contas, de não viver no vermelho. Então, o que acontece? Principalmente na reforma da Previdência, o requisito da idade mínima, de 65 anos, o aumento da contribuição de carência mínima para 25 anos, não se sustenta no cenário político e no cenário real de trabalho que nós temos hoje. O doutor André fala muito claramente, hoje nós temos dois problemas no cenário do mercado de trabalho, os jovens, os bens jovens e também os mais idosos. Então, não tem como uma reforma da Previdência exigir que a pessoa para se aposentar e ainda começar a receber o benefício resultante da média de 50% dos seus rendimentos aos 65 anos. Como que essa pessoa vai se sustentar até lá com a rotatividade de trabalho que nós temos, com 13 milhões de desempregados que se tem? O senhor finalizou? Sim. Ah, tá, não, é que eu ia lhe pedir um pouquinho de tempo, porque a gente está assim, ó, esgotando, só queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para ele com relação à Previdência, eu lhe faço que itens o senhor acha que são inegociáveis, assim, que não precisa ter uma mudança? Não, acho que nós temos uma proteção muito significativa nessas questões trabalhistas, que são as regras contidas já na Constituição. Nossa Constituição tem especialmente, no direito individual do trabalho, no artigo 7º, um núcleo que são regras constitucionais, e não estamos falando em mexer nelas. O que nós temos é que, abaixo da Constituição e protegidos, e não se fale aqui em precarização, mas protegido esse núcleo mínimo de direitos, que a gente consiga fazer as coisas mais possíveis para os dias de hoje, porque assim como está, não estamos conseguindo fazer. Um exemplo, a regra do 13º manda pagar uma antecipação em maio e que tal o pagamento em 20 dezembro? E aí, se a minha empresa só recebe o dinheiro de uma safra, de um fluxo de mercado em agosto, qual é o prejuízo que tem o trabalhador, se eu puder, no meu caso, pagar em agosto? Nenhum. E, portanto, as formas de manejar esses direitos são muito importantes. E uma questão mais fundamental, nós estamos sendo desafiados a resolver um problema, que é a das forças coletivas. O direito coletivo do trabalho é o mais importante, porque diz a regra para o setor, para a atividade, para características específicas, vem sendo desafiado. Nós fazemos um acordo coletivo com 200 cláusulas e, portanto, elas, devendo ser validadas, são revistas pelo Tribunal Superior do Trabalho, em insegurança jurídica. Esse é um detalhe importante. Com certeza a gente volta a debater isso. Assuntos nesta área. Por ora, eu agradeço muito a presença dos dois aqui, os nossos debatedores de hoje, doutor Cristiano Ferreira, doutor André Jobim. Agradecemos, é claro, a sua audiência. E o Debate TVE volta amanhã, às 8h30 da noite. A seguir tem TVE Esportes. Até amanhã. E o Debate TVE é um detalhe. E o Debate TVE é um detalhe. E o Debate TVE,